Sefou veio para a França há dois meses esperando ter uma vida melhor, longe da pobreza de sua terra natal, Mauritânia. Sozinho, o jovem de 16 anos embarcou num navio na Espanha e depois pegou um trem para chegar à França. Agora, sem família ou amigos aqui, autoridades o alojaram em um centro de acolhimento de jovens nos arredores de Paris. Vim atrás de uma vida melhor, para ter um futuro aqui. Vai ser melhor do que no meu país. Aqui vou encontrar trabalho ou algo mais interessante do que lá. Seu vizinho neste centro é Sefou, de 17 anos, que fugiu do regime militar na Guiné. Ele chegou na semana passada temendo por sua vida. Não suporto os militares no meu país. Um dos meus irmãos era soldado e foi preso na minha frente. Atirei pedras nos homens, por isso fugi. Eles não sabem perdoar, sempre querem revidar. Como menores de idade, estes meninos não podem ser legalmente deportados da França. Cerca de 6 mil jovens no país se encontram na mesma situação. Nesta área no norte de Paris, há cerca de mil. Esses imigrantes custaram aos cofres públicos 35 milhões de euros em 2010. Autoridades regionais reclamam que o governo central é que deveria arcar com esses custos. Sabemos que as finanças locais têm limite. A melhor solução agora seria que as autoridades se unissem para lidar com esse problema. É uma questão humanitária para toda a sociedade e que não pode ser resolvida apenas por nós. Em 2010, jovens de 52 nacionalidades passaram por este centro. A maioria fica de 3 a 10 meses. Os que conseguem encontrar emprego antes de completarem 18 anos podem dar entrada para obter residência no país. Mas os adultos desempregados podem ser legalmente deportados.